Boa tarde É Aqui o governador eleito, né? Tarcísio de Freitas E... Aqui o governador que era antes Eu votei nele, primeiro Perdi meu voto, agora votei no Tarcísio Eita E fiz a música O meu Fusca lá, lá Então ele tem um Fusquinha, coloquei junto lá Mas Agora vamos ver como é que vai ser Daqui pra frente, né? É, doutor Geraldo Alckmin Me deve, né? Ele prometeu que ia me ver a ideia lá TV Rodolpac, né? E a TV Rodolpac tem que ser um programa De governo e de televisão De princípio eu gostaria que fosse O SBT, né? Na televisão gostaria que fosse O SBT É assim E aí tem a situação Do Fábio Faria também, né? Se ele vai voltar a ser ministro Não é porque esse pessoal faz Uma boa política, né? Eu até brinquei Falei Cada Cada lugar que passou Deixou a Morena apaixonada É brincadeira Mas isso aí Mas isso aí da novela Amor Perfumado Nem escreveu nada até agora A TV Rodolpac O doutor Geraldo Não viu nada até agora E nós só precisamos do Rodoanel Nós só precisamos do Anel Viara Em Birigui, né? O prefeito aqui ficou contente Que o governador ganhou Mas o Bolsonaro perdeu, né? Agora o Lula Vamos ver o que ele vai fazer, né? Se ele vai abraçar mesmo os problemas Se ele com Deus vai administrar tudo isso Coisa errada Deus vai pesar a mão, né? Então não tem como ter mais coisa errada não Mas vamos lá Eu fiz a música pro Rodrigo Faria Agora eu tô fazendo outra aqui Eu sou O doutor Eu sou O governador O que Deus me faz sentir A dor Na humanidade Eu sou O doutor Eu estou O governador Per a ordem Não passa por segurança Engane a silva e estrutura com as bênçãos de Deus Cuidado a saúde, da educação Acenado o caminho certo, com sabedoria Eu sou o cantor Eu estou o governador E para a previdência, movimento do trabalho Avelizando com o transporte, com o tempo para a família Se medir para multiplicar, eu ligar para conectar O tempo e a razão, o sofrimento e a paz Eu estou o governador Acelerando um pouco as obras, movendo TV e cinema Eu por isso e guardo negócios, de negócios para a vida Eu sou o cantor Eu estou o governador Mas isso me faz sentir a dor A humanidade Mas isso me faz sentir a dor A humanidade Dividir para multiplicar Eu ligar para conectar O tempo e as nações Sofrimento e inverno Mas eu sou o cantor Eu estou o governador Eu sou o governador Eu sou o governador Eu sou o governador O Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Quero dizer que essa frase é minha Alguém pega e leva para cima E eu mesmo fico aqui embaixo, né? E eu estou precisando comprar uma casa Sem vender essa minha Mudar de vida Estou precisando ser dono de uma ideia Pelo menos Oh, senhor da glória É, mas ele pegou uma pasta lá, né? De secretaria Muito bom Aí, Anel Viário Rodoanel, Anel Viário Birigui Cidade Iradentos se tornar município próprio Né? Tem muita obra aí, né? É, ônibus do metrô, né? Modelo metrô Para beneficiar o turismo E outras coisas, né? Ônibus de trabalho Ônibus de empresa Ônibus de turismo Ônibus Cada ônibus é ônibus Cada qual no seu galho, né? Fechou Ônibus de turismo